Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 95. Nós, seres humanos, sempre buscamos ser coerentes, mesmo sendo tão hipócritas como nós somos, tá? Isso é muito louco porque a gente sempre busca cumprir nossa palavra, sempre busca seguir o que a gente promete, o que a gente fala. Você vai falar, Victor, mas tem tanta gente que não cumpre a palavra, que é isso e aquilo, sim, sim, mas eu digo em promessas menores, coisas mais simples, sabe? A gente sempre tende a cumprir. Por exemplo, se eu digo pra você que eu gosto mais da cor azul e na hora eu tiver uma opção entre azul e amarela, eu vou tender a escolher a azul. Por quê? Porque eu disse pra você que minha cor preferida é azul, então eu vou manter a coerência de escolher a cor azul. Ou seja, eu não tô falando de promessas de anos ou coisas assim muito mirabolantes, tô falando de coerências pequenas, simples do nosso dia a dia. E isso tá extremamente ligado à persuasão. Como assim, Victor? Por exemplo, se eu faço uma enquete dizendo se eu fizer uma live agora, você promete assistir e coloco sim ou não, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que votaram sim, vão acabar assistindo a live. Por quê? Porque ela vai demonstrar a coerência. Ela vai falar, ué, se eu disse que eu vou assistir a live, eu tenho que assistir a live. Se eu não fizesse a votação, talvez menos pessoas assistissem. Por quê? Porque ela não teria que cumprir com o combinado que ela deu. Tem um exemplo muito legal na minha vida, né? Uma vez eu tava caminhando na Avenida Paulista, em São Paulo, e um moleque chegou pra mim e falou assim, ó, eu tô vendendo essas revistas aqui que é pra ajudar a pagar minha formatura. Você pode comprar alguma pra me ajudar? Aí eu falei, putz, hoje eu vou ficar te devendo, eu não tenho dinheiro. Aí ele disse, ah, se eu aceitasse cartão de crédito, você me ajudaria? Aí eu falei, ajudaria. Pra quê? Ele falou, ah, então é meu dia de sorte, eu tô com a maquininha do cartão de crédito. Olha só que legal. Aquele momento, ele me pegou na coerência, porque se eu falasse pra ele, ah, não, não, eu não vou pagar, não quero, eu ia sair como mentiroso. Porque eu falei que se ele tivesse uma máquina de cartão, eu passaria o cartão. Então, quando ele tirou a maquininha, ele me pegou na coerência. Eu tive que falar, ah, beleza, então, né, bora passar o cartão. Porque eu disse que eu passaria o cartão, entendeu? Então, a gente pode trabalhar essa estratégia de diversas formas. Você pode fazer a pessoa se comprometer com você antes. Você pode pedir a permissão dela, dizer o seguinte, Olha, eu posso apresentar pra você o meu produto sem você ser obrigado a comprar, né? Você pode só olhar, eu posso apresentar pra você o meu produto? A pessoa, ela vai falar, ah, pode. Então, você vai apresentar o produto pra ela, ela não vai dar de ombros, ela não vai sair andando. Por quê? Porque ela te deu a permissão pra você apresentar. Se ela sair andando, ela não vai estar sendo coerente com o que ela falou. Então, é interessante você usar essas perguntas simples, essas perguntas básicas, que vão fazer com que a pessoa tenha que se manter fiel ao que ela disse, aumentando, assim, a sua conversão. Essa é uma estratégia muito boa, uma dica, assim, pesadíssima, porque ela quase nunca falha. A taxa dela de acerto é enorme e você pode usar em vários momentos ao longo da sua estratégia de comunicação. Beleza? É isso, então. Um forte abraço e até a próxima dica.